Olá, bom dia! Governo encaminha ao Congresso o projeto de lei que altera a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, medida para estabelecer uma alíquota uniforme. Ministro da Economia discute com presidentes da Câmara e do Senado a retomada do auxílio emergencial. O PIX alcança 65 milhões de usuários. E entre as novas funcionalidades previstas para 2021 está a integração com a conta salário. Hoje é segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. O Brasil em Dia está começando. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo pela TV Brasil e também redes sociais. O Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar que altera a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Vamos ao Palácio do Planalto. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Oi, Glauco, bom dia! Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. O objetivo da medida é estabelecer uma alíquota única em todo o país com base na unidade de medida do produto, ou seja, litro ou quilo. Com isso, o ICMS não vai mais variar conforme o preço do combustível ou conforme a variação do câmbio, como é atualmente, em que cada estado pratica uma porcentagem própria. Segundo a proposta do governo, o recolhimento do imposto caberá ao estado de destino, ou seja, vai ocorrer no consumo final do combustível. Em caso de aumento do tributo, esse novo valor deverá entrar em vigor somente após 90 dias para dar mais previsibilidade para o setor. Estados e Distrito Federal terão que disciplinar essa cobrança conforme as diretrizes contidas no projeto através de leis complementares. E essas leis complementares, por sua vez, deverão ser deliberadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. E caberá ao CONFAS ainda a palavra final sobre o percentual das alíquotas praticadas em cada unidade da federação. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E os presidentes da Câmara e do Senado afirmaram que querem seguir o cronograma de reformas do governo. Eles se reuniram na sexta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E também foi discutida a retomada do auxílio emergencial com responsabilidade fiscal. Os temas tratados na reunião foram a vacinação em massa contra a Covid-19, a tramitação das reformas encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional e a retomada do auxílio emergencial. Para que nós tenhamos tranquilidade no Brasil de enfrentarmos o problema da vacinação, da pauta econômica e da pauta social, são as três que preocupam o governo, o Congresso nesse momento, serão tratadas com a maior rapidez possível. Sem falar em valores, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, falou da expectativa de conceder até quatro parcelas do auxílio emergencial. Mas reconheceu que, para isso, é necessário que o Congresso dê encaminhamento às reformas. É um cronograma de trabalho que nós estipulamos, por exemplo, para a reforma tributária. Já na semana passada, eu e o presidente Artulira, fazendo uma programação de apreciação da reforma tributária no decorrer do ano de 2021. Igualmente, a reforma administrativa, que está na Câmara dos Deputados, e o presidente Artulira já cuidou de dar um andamento com o encaminhamento oportuno à Comissão de Constituição e Justiça. E, de nossa parte, no Senado, as propostas de emenda à Constituição. A PEC emergencial, número 186, a PEC dos Fundos Públicos, 187, e a PEC do Pacto Federativo. O ministro da Economia falou sobre a importância da inclusão da chamada cláusula de calamidade na PEC do Pacto Federativo, o que permitiria reduzir gastos e redirecionar os recursos para o combate à Covid-19 e a concessão do auxílio emergencial. Nós estamos todos na mesma luta. A vacina em massa, o auxílio emergencial o mais rápido possível, e as reformas, particularmente essa do marco fiscal, que garante que nós vamos enfrentar essa guerra sem comprometer as futuras gerações. E o governo alterou quatro decretos sobre o uso de armas para reduzir a burocracia e aumentar a clareza das normas. Uma das medidas possibilita que profissionais com direito a porte de armas, como forças armadas e policiais, possam adquirir até seis armas de fogo de uso permitido. Outra mudança é a regulamentação do registro, cadastro e aquisição de armas por parte dos colecionadores, atiradores e caçadores. O PIX, Sistema Eletrônico de Operações Financeiras, registrou mais de 200 milhões de transações em janeiro e tem cerca de 65 milhões de usuários cadastrados. E novas funcionalidades vão ser liberadas gradativamente neste ano. O PIX tem sido o novo queridinho de muitos brasileiros na hora de pagar contas ou transferir dinheiro. O meu cliente hoje, em vez de passar o cartão no débito, ele faz um PIX, que ele não paga nada e nem eu pago nada por isso. Então, para mim, é de grande benefício. Muito em breve será possível cadastrar chave PIX para movimentar contas salários. Atualmente, essa funcionalidade só está presente em contas correntes e poupanças. Também será possível realizar pagamentos por aproximação. Para aderir ao PIX é simples. O cadastro da chave pode ser feito pelo aplicativo do seu banco. Ao acessar o Internet Banking, a opção geralmente está disponível no menu principal. Escolha a opção Registrar ou Cadastrar Chave e siga o passo a passo fornecido pelo aplicativo. É possível cadastrar até quatro chaves diferentes para cada conta bancária. O número do celular, o CNPJ em caso de pessoas jurídicas ou o CPF em caso de pessoas físicas, o endereço de e-mail ou uma chave aleatória que é gerada automaticamente pelo aplicativo no momento de cadastrar essa opção. Cada chave é única, por isso não é possível cadastrar a mesma informação em duas contas diferentes. Outra funcionalidade prevista para esse ano é o saque em dinheiro por meio do sistema de pagamentos do PIX. Os valores em espécie poderão ser retirados em estabelecimentos comerciais ou nos caixas eletrônicos. É possível realizar um PIX mesmo que a conta de destino não tenha uma chave cadastrada. Se a pessoa não tiver essa chave, ela ainda assim pode receber um PIX desde que passe o conjunto completo de informações para que esse pagamento seja realizado. Lembrando que todos os dados fornecidos na hora de fazer um PIX estão protegidos pelo sigilo bancário, o que garante mais segurança a essa operação. Queda no desmatamento. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que o desmatamento em janeiro na Amazônia foi o menor para o mês nos últimos quatro anos. O desmatamento da Amazônia em janeiro teve queda de 70% em relação ao mesmo mês de 2020 e foi o menor em quatro anos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que também mostram que nos últimos seis meses, ou seja, entre agosto do ano passado e janeiro de 2021, houve redução de 21% se observarmos o período anterior. O governo atribui a redução dos alertas ao bom desempenho do trabalho integrado e coordenado do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que reúne vice-presidência e 15 ministérios. O objetivo é preservar e promover o desenvolvimento sustentável da região, que compreende nove estados, entre eles Acre, Amapá e Amazonas. Uma das ações para combater os crimes ambientais na Amazônia, como queimadas e desmatamento, é a Operação Verde Brasil 2. De seu início, em maio de 2020 até agora, foram apreendidos 331 mil metros cúbicos de madeira, 1.699 embarcações, 326 tratores e 20 aviões e helicópteros. Foram aplicadas mais de 4.800 multas, totalizando o valor de mais de 3 bilhões de reais. E o trabalho na Amazônia continua. A melhoria das tecnologias, como o lançamento do satélite Amazônia 1, satélite nacional projetado pelo INPE e previsto para lançamento esse mês, e a melhoria também dos sistemas atualmente utilizados, e a qualificação dos dados de uso e cobertura da terra, irão aperfeiçoar o nosso trabalho. O Brasil tem mais de 30 municípios localizados na faixa de fronteira com outros países. São as cidades gêmeas. Agora, um programa do governo tem políticas específicas para desenvolver esses municípios. Jefferson é dono dessa loja de produtos têxteis, que fica em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. A cidade fica a 470 quilômetros de Campo Grande, já na fronteira com o Paraguai. Ele defende a criação de uma política fiscal diferente para o município. Dando prioridade às vocações de cada região para a geração de emprego e renda, principalmente, se possível, a implementação de uma política fiscal diferenciada para os municípios da faixa de fronteira que tanto sofrem com a concorrência desleal muitas vezes. Para reduzir as desigualdades sociais e econômicas nas cidades localizadas em uma área de 150 quilômetros de largura ao longo da fronteira brasileira, o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou o programa Fronteira Integrada. O programa vai priorizar 33 cidades gêmeas, que muitas vezes têm apenas uma rua ou uma ponte, fazendo a divisa com o país vizinho. No Rio Grande do Sul, por exemplo, cidades como Uruguaiana, Chuí e São Borja. No Paraná, Santo Antônio do Sudoeste e Guaíra. No Mato Grosso do Sul, Corumbá. No Acre, Brasileia. E no Amazonas, Tabatinga. São alguns exemplos de cidades gêmeas na região de fronteira. Atuar de uma forma sistematizada, a partir dessas linhas de atuação na faixa de fronteira, e assim promover o desenvolvimento nessa porção do território, que é complexo, mas que também apresenta um potencial grande de cooperação transmoverista e de desenvolvimento regional. Serão quatro eixos de ação. Desenvolvimento produtivo, infraestrutura econômica e urbana, desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais e fortalecimento das capacidades governativas dos entes federados. Ainda este ano, serão publicados editais para implementar projetos nessas áreas. Foz do Iguaçu, no Paraná, é uma das cidades gêmeas que vão ser beneficiadas. Para este empresário, o programa veio em boa hora. Fazer os ajustes desta balança tão desigual para as cidades de fronteira que abarcam populações de cidades vizinhas sendo impactadas nos seus serviços. Em 2020, ano de início da pandemia, o governo federal garantiu comida na mesa das populações tradicionais brasileiras. Indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas receberam mantimentos. E em 2021, o trabalho continua. Foram atendidas 222 mil famílias em todo o país. Gente como Maurício, morador do quilombo Morro Alto, no Rio Grande do Sul. Ele está desempregado há dois anos. Já recebi a cesta básica lá, para as pessoas que estão necessitadas, desempregado, que foi muito importante para a nossa comunidade quilombola do Morro Alto. A doação dos mantimentos garantiu que índios e quilombolas não saíssem dos locais onde vivem para buscar comida, evitando assim a proliferação do novo coronavírus. A Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos investiu 45 milhões de reais, que é 100% destinado para o combate à insegurança alimentar e nutricional causada pela pandemia. Nós vivemos num país de dimensões continentais e dentro deste país há ainda muitos contrastes, muitas populações que são invisíveis, que estão em locais de difícil acesso, são praticamente inacessíveis, mas que foram, com todo o esforço, com todo o sacrifício, acessadas. Outra política que vem sendo desenvolvida durante a pandemia é a melhoria dos Conselhos de Promoção da Igualdade Racial. Os kits de equipagem, como são chamados, entregues pela Secretaria da Igualdade Racial, contêm veículos, computadores, smart TVs, bebedouros, caixas acústicas e refrigeradores. E estados das cinco regiões do país receberam os equipamentos para reforçar o trabalho dos Conselhos de Promoção da Igualdade Racial. O investimento foi de cerca de 2 milhões de reais. As reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui, uma ótima segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri